Oi gente, tô chegando aqui na Beauty Fair, vou mostrar tudo pra vocês. Oi gente, tudo bem? Tô aqui com a Lu. A gente chegou aqui na Beauty Fair, mas a gente está atrasada para uma palestra da World Comex. Isso, que é da marca da Joico, da Rebong, vamos lá. Tchau, tchau. Oi gente, eu tô aqui no estande da Tangle Teaser e essa é a novidade da marca. Você consegue secar o cabelo com essa escova aqui, ela já vai tirando a umidade enquanto você usa, porque as escovas normais não são indicadas para o uso de um secador de cabelo. Então essa é a novidade que está sendo lançada aqui na Beauty Fair. E aí 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 Oi gente, ontem eu fui na Beauty Fair, eu mostrei um pouquinho para vocês no vlog. E agora eu vou contar um pouquinho de como que foi lá, o que eu achei, quais foram as coisinhas que eu comprei, o que eu ganhei. E dar algumas diquinhas gerais para quem quiser ir na feira o ano que vem. Vamos lá. Bom, eu fui a convite da Tangle Teaser para a feira e a convite da Warticle Max, que é uma outra marca que eu vou explicar para vocês o que é depois. Bom, para quem me conhece, quem lê o vlog sabe que eu sou apaixonada pela Tangle Teaser, que eu sempre quis, na verdade, testar os produtos. E eu já tinha as escovas genéricas e tal, mas a Tangle Teaser original eu nunca tinha usado. E aí eles entraram em contato comigo e me convidaram para a feira e me mandaram as escovas. Então eu ganhei essa escova aqui, que é a Salon Elite, que é a original deles, digamos assim, a mais profissional das escovas. Ganhei também a Style Compact, que ela vem essa tampinha aqui para proteger as cerdas e para você poder guardar na bolsa. E eu também ganhei umas coisinhas da Lindsay Clip, que é uma marca que acabou de chegar no Brasil de piranha para o cabelo. Eles falam que é a revolução das piranhas para o cabelo, que elas são patenteadas, não machucam os fios, não quebram os fios, os dentinhos delas são retos. Mas eu vou falar tudo isso no blog quando eu fizer um post específico para elas. Agora é só para mostrar rapidinho para vocês. Então elas acabaram de chegar no Brasil, elas também são inglesas, que nem a Tangle Teaser. E o stand delas estava junto com a Tangle Teaser lá na feira, que nem vocês puderam ver no vídeo anterior. E aí depois eu vou mostrar também as escovas no blog, agora é só para falar rapidinho da marca para vocês. E aí eu também fui convidada pela World Comex. Ela é responsável pela marca Revlon, Joico, Mediterrânea. A Mediterrânea é uma marca nacional, né, que eles fizeram. E a Unique One. E aí eles me convidaram para uma palestra que teve lá para mostrar os produtos e tudo mais. E aí a gente ganhou um press kit com alguns produtinhos, eu vou mostrar para vocês agora. A gente recebeu esse kitzinho aqui da Joico, que é da linha K-Pack, que é uma linha que eu amo, é muito boa, é de reconstrução. Na verdade, não sei se você não conhece a marca, a Joico é a marca número 1 em reconstrução para cabelo. E eu já usei o reconstrutor e é muito, muito bom mesmo, assim, que nem eu que faço luzes, seu cabelo está meio detonado, assim, é muito bom. Então a gente ganhou esse kitzinho aqui. A gente ganhou esse outro kitzinho aqui da Joico também, que é de hidratação, o azulzinho. Ganhamos essas três miniaturazinhas da Mediterrânea. Essa daqui é a máscara de hidratação intensa. Essa é a máscara para brilho. E essa outra é a máscara de hidratação intensa também. Eu nunca usei nada da Mediterrânea, então eu estou curiosa para ver, depois eu conto para vocês o que eu achei. E a gente ganhou essa miniatura da Unique One, que eu já ouvi falar desse produtinho, mas eu nunca usei. É um tratamento, tipo, eles falam que ele tem 10 efeitos no seu cabelo. Então ele repara brilho e frizz, proteção contra o calor do secador, chapinha, essas coisas assim. Vamos usar essa daqui, é uma variação que tem cheirinho de coco. E também esse ouro fluido, que é um elixir de beleza para o seu cabelo. Nunca ouvi falar, também vão usar. E aí, depois da palestra, teve um sorteio. E aí eu ganhei o sorteio dos produtinhos da Joico e eu fiquei muito feliz, porque o meu reparador já estava acabando. Não, melhor, já acabou, na verdade. E aí eu ia comprar outro e aí eu ganhei. Ganhei esses três produtinhos, que esse daqui é o Balm Hidratante para o cabelo. É da linha de hidratação azulzinha, igual a miniatura que eu mostrei. O shampoo e o condicionador, eles têm um cheirinho muito bom. Vou usar e depois eu conto também para vocês. Mas eu fiquei muito feliz de ganhar o sorteio, achei super legal. Bom, então eu fui convidada por essas duas marcas. E aí eu fui conhecer a feira. Essas duas marcas, elas ficavam no setor profissional. Então a feira é dividida, se eu não me engano, em cinco áreas. Que tem a área profissional, a área das manicures, a área de estética, a área de negócios. E eu acho que tem a outra área que é mais assim, para venda, para consumidor, digamos assim. Mas, repetindo, é uma feira profissional. Então tem alguns critérios para você poder comprar o convite, para você ir na feira, enfim. Mas aí tem tudo isso explicadinho no site, né? Nessa área profissional, teve uma marca que eu conheci. Que eu já tinha ouvido falar, visto algumas fotos, mas eu nunca tinha visto os produtos, lido, nada a respeito. E aí eu fiquei apaixonada pela proposta da marca, eu achei muito, muito legal. Que é a Lola Cosméticos. Lola Cosméticos é essa marca aqui, com essa sacolinha. E eles têm um monte de produtos super fofos. E eles têm tudo uma temática meio pin-up, meio retrô. Eu achei muito bonitinho, as embalagens são super fofas. Eu comprei um shampoo só, no fim, depois eu voltei para casa e falei, Ai, devia ter comprado mais coisas. Mas foi o que eu olhei na hora e estava... é muito cheio a feira. E tem muita coisa para ver, então você acaba ficando meio esbaforido. Foi a primeira vez que eu fui. Mas eu comprei esse shampoo aqui, ó. Eu achei muito fofo a embalagem. Aí fala, toda mulher merece um volumão. E é um shampoo para volume. Então, ele é sem sulfato, sem búten, sem corante, sem silicone. É mais natural, assim. Ele tem 230ml. Eu paguei 19 reais. Eu achei que foi um preço bom. Tinha um monte de outros produtos. E eles estão lançando uma linha de maquiagem. Que eu achei muito, muito fofa. Que chama Oh Maria. Eles estavam mostrando na feira, mas ainda não tinha para vender. Não sei se começa no final de outubro, não lembro. E tem várias coisas super legais. Eu fiquei super curiosa para ver. Eu achei essa marca muito fofa. E aí, agora, já que eu mostrei um pouquinho da Lola, eu vou dar umas dicas para quem tem blog. Então, foi a primeira vez que eu fui na feira. E eu não sabia que muitas marcas têm espaço para blog. Só que o que você tem que fazer? Você tem que se cadastrar antes no site da marca. Mandar um e-mail. Para você marcar o horário no stand deles. Então, que nem eu tinha sido convidada pela World Comex. E meu horário já estava marcadinho lá. Já tinha press kit. Estava tudo separado. Meu nome lá na lista. Só que nas outras marcas, eu não sabia que tinha que fazer isso. E aí, eu fui, que nem no stand da Lola, para blog. E não tinha mais vaga no dia. Só tinha para um horário tarde. E eu ia embora mais cedo, no sábado. E eu não pude ir. Então, se você tem blog, fica esperto com isso, sabe? Vê que marca que você quer ir. Manda um e-mail. Vê se vai ter um espaço destinado para blog. Para você já marcar o horário. Ou então, se você for mais de um dia na feira. Vai no primeiro dia. Já vai no stand que você quer. Agenda o horário. Nem que... Se só vai ter para, sei lá, segunda-feira, domingo. Para o dia seguinte. Você já deixa marcado. Você já sabe que você vai ter um horário reservado naquela marca. Eu não consegui fazer isso. Porque eu fui um dia só na feira. E eu não sabia. Porque era a primeira vez. Eu não tinha visto isso nada em nenhum lugar. Então, eu só consegui ir na da World Comex e em algumas outras. Mas da Lola, que era uma marca que eu queria e eu não consegui. Na Vult, estava uma fila gigante. Falei, ah, eu não vou ficar na fila. Sendo que tem várias coisas na feira para ver. Da Dylos também. Da Kiss, que tem aquela marca dos cílios, sabe? Também estava cheio. Então, é uma dica importante. Se você for ano que vem, lembra disso. E se você tiver blog, né? Lembra disso para entrar no site da marca e se cadastrar antes. Outra marca que eu tinha ouvido falar na semana da Beauty Fair. E aí eu vi o stand e eu achei super legal. É a DNA Italy. Ela é uma marca de esmaltes. Tem, sim, removedor de esmalte. É uma marca profissional. E aí eles estavam lançando essa linha de esmaltes aqui. Que é a Evolution Híbrido. Então, eles falam que é como se fosse um esmalte em gel. Só que sem precisar da luz de LED. E que ele, ao entrar em contato com as luzes artificiais ou a luz natural, a fixação do esmalte vai aumentando. Então, a durabilidade dele também aumenta. E promete uma duração de até 15 dias. Eu não sei. Eu achei muito legal. Se for realmente, se a tecnologia for verdade, vai ser muito legal mesmo. Gostei. Aí eu comprei essa cor aqui, que é a Nude. E custou R$8. Eu não sei o preço dele nas lojas. Não sei onde vende. Mas... Porque eu nunca tinha visto. Mas eu achei bem legal. Eu tô até usando ele agora. Depois eu conto o que eu achei. Bom, eu fui também no stand da Anitta. Eles estão lançando uma linha super bonita de esmalte. Tem uns nudes lindos com glitter e tal. Só que eles não tinham press kit. Dessa linha nova. A moça da assessoria me deu dois esmaltezinhos. E um creme pra mão. Vou mostrar pra vocês. Bom, eu na verdade eu não sabia que a Anitta tinha uma linha além de esmaltes. Mas eles têm. Esse daqui é o creminho pra mão deles. Ele tem cera de abelha, vitamina E e ureia. E é sem petrolato. Eu achei super bonitinho. Vou testar e depois eu conto pra vocês. Porque eu nunca usei. E aí eu ganhei esses dois esmaltes aqui. Esse roxo eu achei muito lindo. E esse laranja. Eles são da linha Puts Puts. Esse daqui é o Happy. E esse daqui é Love Songs. Achei bem bonitinho essas cores. Depois eu mostro pra vocês também. Uma coisa que eu achei bem legal é que os preços na Beauty Fair são realmente bem mais em conta. As coisas que eu pude ver, que eu já sabia que preço que era fora da feira, eu achei que valeu muito a pena. Principalmente da marca Belcol. Que é essa marca aqui. Eu uso a vitamina C deles. Na verdade eu usava. Comecei a usar da Adicos depois. Porque tava mais barata. E aí eu vi na feira e tava valendo muito a pena. Porque geralmente a gente compra no consultório da dermatologista da minha mãe. E a última vez que ela foi ver o preço tava acho que R$170. E lá na feira a gente pagou R$92,00. R$95,00 eu acho. Na vitamina C. Então tava com 40% de desconto. Eu achei muito bom mesmo. E aí eu comprei a vitamina C e o colágeno. O colágeno eu comprei pra minha mãe. Mas vou usar também. O colágeno eu acho que foi R$85,00. Também tava com 40% de desconto. Achei que valeu muito a pena. Achei bem legal isso. Então se você quiser, se você costuma usar esse tipo de produto, a feira é um lugar legal pra você comprar. E aí por fim umas diquinhas gerais assim pra quem for no evento. Leva água de casa, leva uma garrafinha, leva barrinha de cereal, leva bolachinha. Porque assim, tem muita coisa pra ver e se você ficar parando pra ir comer, vai pegar fila nos lugares, vai perder muito tempo. Então eu e a minha amiga, eu fui com a Luciana, a gente levou coisinha pra comer. A gente ficou comendo no meio da feira mesmo. E depois na volta a gente comeu. Mas a gente não parou pra ir comer lá. Então leva bastante coisinha pra comer. Leva água, leva eco bag, mochila. Porque você vai comprar coisa, você vai ganhar coisa. Então você coloca, é mais fácil do que carregar na sacola, sabe? Se você usa sacola, às vezes fica machucando a mão, o braço. Então leva ou mochila ou eco bag, essas coisas assim. E também vê antes quais estandes que você quer participar. Eu não encontrei no site o mapa falando onde ia ser tal estande. Isso eu acho que eles, não sei se eles colocaram ou não, eu não achei. Mas se eles não colocaram, eles deveriam colocar. Porque aí você já mapeia. Ah, eu quero ir aqui, eu quero ir ali, eu vou aqui primeiro, depois eu vou no outro. Então vê os estandes que você quer ir, se organiza pra você conseguir ver tudo o que você quer. Se você tem blog, liga nas marcas, manda um e-mail pra você agendar antes. Pra você poder aproveitar realmente a feira. Como foi a primeira vez que eu fui, eu não sabia dessas coisas. Fiquei um pouco perdida lá. Eu e a Lu, a gente não sabia direito onde ir. Tinha muita fila, mas a gente conseguiu aproveitar. Foi legal. Mas no ano que vem eu já sei dessas dicas e já vou conseguir aproveitar bem mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu achei a feira bem legal. Se você tiver a oportunidade de ir, vale a pena. Achei bem bacana conhecer as novidades. Tem coisa que ainda não tá vendendo, então você vai conhecer antes. Saber o que vai vender nos próximos meses, por aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou testar tudo, conto pra vocês mais lá no blog, tá bom? Um beijo. Se você gostou, não esquece de dar um like e se inscreve no canal. Tchau!